E aí galera, beleza? Capizena área. Vamos juntos com o desafio de montagem de elenco. Vamos juntos com grandes confrontos, grandes confrontos no final de semana. Nesse grandes confrontos são quatro para variar, como sempre, quatro desafios para você cumprir. Você ganha um mega pack além dos desafios, dos... E você ganha um mega pack além dos prêmios que você ganha por cada desafio. Está tudo aí na descrição, só dá uma olhada. Vamos lá? Para fazer o primeiro que é Seattle Sounders contra Portland, você tem que ter pelo menos dois jogadores dos dois times juntos. Ou seja, dois de um, dois do outro, um de cada. Oito jogadores da MLS pelo menos. Overall 7-6 e entrosamento 90. Melia, Parkhurst, Zavaleta, Berlin, Blanco, Ninguyen, Bradley, Alonso, Doyle, Kaká e dos Santos. Beleza, esse time está saindo por 13 a 14 mil cões para vocês. O próximo é Tigres contra Guadalajara. E Tigres contra Guadalajara você também precisa de dois jogadores no mínimo dos dois times juntos. Ou seja, um de cada, dois de cada um, alguma coisa assim. Sete jogadores da Liga Mexicana pelo menos. Quatro jogadores no máximo de cada país. Overall 7-8 e entrosamento 88. Então vamos lá, de Corona, Victor Ruiz, Juanfran, Corona também, Pérez, Quinones, Pineda, Brambila, Gabi, Lucas Vazquez e Pabon. Time de 10 a 12 mil cões. Vamos para o próximo. Crotone contra Lásio. Você precisa aqui de quatro jogadores no mínimo de Crotone mais Lásio. Ou seja, pode ser quatro de um, nenhum do outro. Pode ser três de um, um do outro. Pode ser cinco de um, tanto faz. Pelo menos quatro. Pelo menos quatro, somando os dois. Todos os jogadores tem que ser da Liga Italiana. Overall 80, entrosamento 90. Marquette, Danilo, Cizani, De Vrij, De Siglio, Lialic, 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 sei lá, Luiz Alberto, Brozovic, De Lofel, Milic, Milic na verdade, e Dordevic. Esse time está saindo para você entre 18 e 20 mil cões. Vamos fechar o vídeo com o Racing contra o San Lorenzo. É, o San Lorenzo é o time do Papa. É, meus amigos, você precisa ter pelo menos um jogador do Racing, um jogador do San Lorenzo, oito jogadores da primeira divisão argentina, 78 de overall, 90 de entrosamento, Torrico, Figal, Pelerano, Andujar, Martínez, Gonzalez, Pavon, Alario, Rulli, Icardi, e Benedetto. Esse time sai para você entre 13 e 14 mil cões. Beleza? Então, deixa aquele like aí. Não se esqueça de passar lá em facebook.com.br capizeta para mandar o seu golaço para o golaço dos inscritos, para divulgar o seu vídeo, se você quiser divulgar o seu vídeo lá no Capizetube e também passar no nosso Twitter e no nosso Twitch. Beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!